Alô meu povo, vai começar de novo galera, hoje o assunto do canal está literalmente daquele naipe, está daquele modelo, porque eu tenho aqui revelações, explicações para fazer sobre gino e gênero, e em especial também aí do gênero. Veja bem galera, existem coisas aí na separação de gênero e gênero que o público parece que até hoje não entendeu, não estou generalizando, mas uma grande maioria das pessoas ainda questionam não entenderam ainda o que de fato levou a separação, e tem um detalhe aqui sobre o gênero, em especial sobre o gênero, que eu quero explicar para vocês, inclusive mesmo eu já tendo ido lá na fazenda do gênero, entrevistei o gênero lá pessoalmente, fiquei lá acho que dois ou três dias com ele e tal, inclusive mandei um abraço para ele, foi muito receptivo comigo, ele, a Lorena, que é a filha dele, o gênero dele também, enfim, tive lá, fiz uma entrevista bem, digamos assim, minuciosa, perguntei tudo, sobre tudo, sobre separação, sobre tal, uma das questões que eu vejo pessoas porém julgando o gênero, inclusive até, enfim, falando besteira em relação ao gênero, é porque veja bem, o gênero, todos nós sabemos que o gênero falou que ia parar de cantar, só que as pessoas levam isso muito ao pé da letra, quando um cantor fala, vou parar de cantar, aí tem gente que pensa que o cara vai ficar mudo em relação a cantar, que nunca mais vai cantar, gente, em primeiro lugar, cantor nenhum para de cantar, eu não conheço um cantor que parou, parou, nunca mais cantou, eu acho impossível, tá, inclusive o meu amigo René, da dupla René e Ronaldo, falou para mim, Fábio, eu vou parar de cantar, o René, mas eu entendi no sentido que ele falou, mas eu direto em ele aí, postando vídeo, cantando com voz violão, sempre teve cantando aí com voz violão, mas quando um artista de renome igual o gênero fala que vai parar de cantar, gente, não é que ele vai, aí quando a pessoa vê o gênero lá fazendo uma live com o todinho, que o gênero fez algumas lives aí, aí falou, o gênero estava mentindo, o gênero é um mentiroso, falou que ia parar de cantar e está cantando aí com o todinho, está cantando com o fulano. Ela chorou de amor, de que que ela chorou, de que que ela chorou, ela chorou de amor. Gente, vocês querem comparar a loucura da dimensão de uma carreira de uma dupla igual o gênero e o gênero com o gênero e o todinho. Não estou falando da questão musical, estou falando em termos de de mídia, de enfim, de correria, de nome, sabe, envolve muitas coisas, certo, porque assim, é qualquer, gente, isso é qualquer dupla, quando separa, ó, mesmo que às vezes o cantor, quando o Rick separou do reino, eu tenho certeza que a agenda do Rick foi lá embaixo e vice-versa, tá, porque é o glamour, né, digamos assim, a correria, a loucura toda em cima da dupla. Então, mesmo se separar e continuar, a dupla separa e cada um vai fazer carreira solo, dá uma diminuída total na loucura, na correria. Então, quando o gênero falou que ia parar de cantar, tá, isso não impede ele cantar com o todinho, que você manda um abraço pro todinho, né, não impede ele cantar com, né, fazer uma participação aqui, uma participação ali, fazer alguma coisa aqui, outra ali, não impede, gente. O que o gênero quis dizer, que eu entendi muito bem na entrevista que ele me concedeu, é que ele queria mais sossego, tá, ele deixou claro, Fábio, eu quero curtir minha família, porque realmente uma dupla de sucesso, quando eu entrevistei o Ralf, meu irmãozinho Ralf, o Ralf falou pra mim, o Ralf, do Christian Ralf, né, o Ralf disse, Fábio, é, na pandemia que eu fui conhecer os meus filhos melhor e conhecer meu filho melhor, porque, sabe, então assim, tem cantor que sabe que tem tantos filhos, mas nem curte, os filhos não curte os netos, tá, então, é, quando o gênero me falou, Fábio, eu quero curtir minha família, eu quero, é, ficar mais em casa, eu entendi perfeitamente a questão dele parar de cantar, então, parem de encher o saco, os olhos assim que ficam encher no saco, aí, aí, o gênero falou que ia parar de cantar e, ó, parou nada, tava mentindo, tava, é, com frescura, o gênero é, já vi pessoas chamar o gênero de frescurento, de, é, que o gênero, sabe, tem gente que é fã da dupla, né, e que fica revoltadinhos porque o gênero realmente, né, é, quis parar de cantar, inclusive, quando o gênero falou pra mim, Fábio, é, eu perguntei pro gênero, falei, gênero, quais seriam as chances, quais seriam as chances de você voltar a cantar com o gênero, o gênero me falou, Fábio, em primeiro lugar, palavras do gênero, entendeu, tem nada a ver com isso, falou, Fábio, é, que o empresário não tivesse mais com a dupla, né, que todos nós sabemos que teve o envolvimento aí da questão do empresário e que diminuísse os shows, porque o gênero falou pra mim que, é, é, teve um final de ano que ele falou pro, falou pro, não sei pra quem, não sei se foi pro empresário, pro gênero, falou assim, ó, eu quero passar o final de ano com a minha família, e eles arrumaram shows pro gênero e gênero justamente na virada do ano, então essas coisas, segundo o próprio gênero, foi contrariando ele, né, e segundo o próprio gênero também, ele não tava sendo mais, segundo o gênero, tem ele aqui falando, tá, na entrevista que eu fiz, ele não tava sendo mais, assim, a palavra dele não tava sendo mais acatada, né, pela equipe, pela, enfim, segundo o gênero, ele não tava tendo mais aquela autoridade, ele falava, marca show pra tal dia, e o povo marcava, entendeu, então eu achei muito honesto da parte do gênero, ele falar, não, vou parar a dupla, porque, pô, se o cara tá em um esquema e tá contrariado com aquilo, não vai ficar legal, tá, porque música é sentimento, tá, eu, eu, gente, eu, praticamente assim, eu, praticamente, se eu tivesse, se eu cantar de dupla, eu tivesse brigado com meu parceiro, contrariado com meu parceiro, eu tenho certeza que eu não faria um show legal, não, tá, porque, querendo ou não, reflete na música, porque música é sentimento, não é, não é igual uma outra profissão, que tem profissão, e dá pra você trabalhar, mesmo estando contrariado com o companheiro ali, dá pra você trabalhar, agora, música é sentimento, é emoção, é presença, sabe, mas, enfim, é, a questão da, da formação aí, do, do, novo gênero, que, inclusive, a Lorena, né, a filha do gênero já falou, depois que eu entrevistei o pai dela, ela ainda mandou vídeo aqui pro canal, explicando sobre, é, essa questão do nome, que o gênero, realmente, o gênero não aceita, né, que o outro usa o nome dele, eu acho, né, eu acho, não, pra mim, eu, Fábio Gomes, eu tenho certeza que isso tinha que ser respeitado, sabe, coloca outro nome no novo parceiro, novo parceiro, nova dupla, novo nome, nova história, sabe, então, assim, é, é, essa, gente, quem me acompanha aqui desde o início do canal sabe que sempre eu falei que eu sou contra dupla, sertaneja, separar e continuar usando o mesmo nome, essa é a minha opinião, não tô falando que eu tô certo não, tá, eu tenho muitos amigos aí, né, inclusive Felipe Falcão, que são meus amigos, tudo, é, e outros aí que tem novas informações que eu respeito, mas é minha opinião, eu não acho legal, tá, então essa é só uma opinião, mas enfim, é, eu vejo pessoas publicando aí que o gênero perdeu na justiça, gente, segundo o que a Lorena me falou, segundo o que o gênero me falou, alguns tempos atrás, até onde eu sei, é claro, até onde eu sei, não tem nada decidido ainda, tá, a nova formação continua usando o nome, continua usando o gênero, mas, contrariando a vontade do gênero, é que não ficou decidida na justiça se o gênero ganhou ou não o direito de não aceitar que eu use o nome dele, certo, e quanto a qualidade da nova formação, isso não é novidade, já falei aqui no canal, gente, não é questão de um ser melhor que o outro, tá, é que quando uma dupla tem muitos e muitos anos cantando juntos, sabe, cria-se um negócio ali que vai além de afinação, além de qualquer outra coisa, chama-se musicalidade da dupla, sabe, é, dupla que canta muito tempo junto, quando separa, gente, é uma perda muito grande, sabe, para a dupla, para o cenário sertanejo, por quê? Porque para você conseguir ter aquela mesma, olha só, para você conseguir ter aquela mesma musicalidade que você tinha com um parceiro que canta há 40 anos, por exemplo, você vai ter que cantar com outro 40 anos novamente para você adquirir tudo aquilo, então, gente, é um prejuízo gigante que acontece quando uma dupla de longas datas se separa, por isso que a gente fica aqui no canal, eu como sou um defensor da música sertaneja, a gente fica aqui torcendo, sabe, para que as duplas não se separem, tá, porque é uma perda lastimável para a música sertaneja, para a dupla em si, mas tem coisas que é inevitáveis, né, tem separação que realmente não tem outra saída, né, até casal ali que tem filhos envolvidos, separe, imagina uma dupla, tá, então assim, quanto à musicalidade da dupla, da nova formação de higiene, já falei aqui no canal, não acho, não estou gostando, não gosto dessa nova formação, sabe, não acho legal, é muito, não é questão do outro ser ruim, não, sabe, é questão de desentrosamento, a gente vê nas lives aí, sabe, é questão de timbre também, que eu não acho muito parecido, porque gente, o timbre do gênio, você ouve o gênio cantar, como já ouviu assim, voz e violão, você ouve o gênio, parece que você está ouvindo, lá no fundo, você está escutando a voz do gênio junto, porque é muito, é muito, chama, é muito parecido, a voz do gênio chama a voz do gênio, é uma coisa, sabe, é uma coisa fora do comum, o timbre do gênio, encaixa com o timbre do gênio, de uma forma fora do comum, gente, tá, então é isso que eu tinha que falar para vocês, um beijo, um abraço, vou dar um abraço para os meus irmãozinhos Alex Juan, para a cantora Fran Andrade, Fran Andrade, está esperando as novidades aí, tá, minha linda, um beijo para vocês, um abraço, fiquem todos com o papai do céu.